E a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Saúde, com o apoio de todas as secretarias de governo, a Defesa Civil, a Força Voluntária, a Diretoria de Trânsito, Policiais, Militar e Rodoviária, além da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, a ACIE, que cedeu o local gratuitamente para a realização da ação, promoveu o segundo drive-thru de vacinação contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid, que contou com a colaboração de uma equipe de mais de 70 pessoas, foi voltada para idosos com idade de 76 anos ou mais, completados até o dia 31 de dezembro de 2021, e exclusiva para a aplicação da primeira dose em idosos que ainda não haviam recebido imunizante. Foram vacinadas mais de 1.500 idosos, sendo que existe uma reserva técnica de imunizantes que estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde a partir desta segunda-feira, dia 15. Para quem precisa fazer esta dose, basta ligar para a unidade de referência e agendar a vacinação. O drive-thru foi organizado para evitar aglomerações, em conformidade com a bandeira preta aplicada pelo Estado e de acordo com o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. A ação estava prevista para iniciar às 14 horas e 30 minutos, porém, houve a antecipação da atividade para as 13 horas e 30 minutos, devido à grande procura pela vacinação neste local. A aplicação das doses finalizou antes das 18h30, horário previsto para o terno deste drive-thru. É importante reforçar que aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar no drive-thru deste último sábado e estão dentro do público-alvo desta etapa serão vacinados nas unidades básicas de saúde. Como já falamos, basta ligar e fazer o seu agendamento. Inclusive, quem tem pessoas acamadas também deve ligar e fazer o agendamento. Nós nos propomos hoje a fazer as 1.500 doses pelas quais trouxemos para o drive-thru. Nós temos uma reserva para que todas as pessoas que não têm carro, na segunda-feira, possam estar fazendo nas suas unidades básicas de saúde. Ligando, fazendo o agendamento, porque cada frasco tem 10 doses e essas doses duram 6 horas. Então, nessas 6 horas, o paciente tem que ser vacinado. Então, as pessoas podem ligar nas suas unidades básicas de saúde e fazer o agendamento, fazer a organização com a sua coordenadora. É importante nós ressaltarmos que sempre que os quantitativos de vacinas forem chegando, nós vamos comunicando se fizemos drive, se vamos fazer as unidades e orientando as pessoas como será o próximo processo.